Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou responder a tag, hoje tem da Renata Vilela. Um beijo pra você Renata, tá? Um beijo pra você minha querida. E quem me tagueou foi a Amandinha Freitas do vlog Vida nos Estados Unidos, tá? Foi ela que me tagueou. Muito obrigada Amandinha por ter, como sempre, se lembrado de mim, tá? Um beijo pra você. Vamos a tag, vamos começar. Qual o perfume que você usaria num bloco de carnaval, sabendo que depois poderia ter um encontro? Nossa. Bem, um encontro com o par romântico, né? Com alguém que ela gosta. Então, não é um desconhecido, é uma pessoa que ela gosta, um namorado, ou que ela tá de olho, uma paquera, né? Ou o marido, de repente, vai pro carnaval e depois vai se encontrar com o marido, com o noivo, com o namorado depois. De repente, ele tá trabalhando e ela vai se encontrar com ele depois, né? E ela já vai arrumada, cheirosa, bonita, como toda mulher, independente de ter encontro ou não, deve estar sempre cheirosa. Como Coco Mademoiselle dizia, ela falava sempre que a mulher sem perfume é uma mulher sem futuro. Então, pra uma mulher ter um futuro bem bacana, ela tem que estar sempre linda, cheirosa, tá? Então, eu acho que perfumes frescos, né? Eu acho que perfumes bem frescos para um bloco de carnaval. Você não vai botar um perfume marcante. Geralmente bloco de carnaval, você pula, fica no meio de muita gente, micareta. Essas coisas assim. Eu já fui numa marcha, numa marcha pra Jesus e era uma marcha, era muita gente. E eu me lembro que naquela época eu usei um perfume fresquinho. Me lembro. Eu fui uma vez nessa marcha pra Jesus, foi lá no Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito legal, eu me diverti muito, né? Caí mesmo na dança mesmo, música evangélica, né? Música evangélica. E foi muito legal, foi muito bacana. Eu me diverti bastante. Eu não sabia que ia ser tão, tão bom. E eu usei Cica One. Cica One de Calvin Klein, naquela época. Depois, meu perfume acabou e eu recomprei agora, há pouco tempo. Porque já tinha, já há muito tempo que já tinha acabado. Aí eu já, eu recomprei, recomprei, recomprei. Sempre que acabava, passava um tempinho e eu comprava. E agora eu recomprei de novo. Então eu usaria, eu usaria os fresquinhos Calvin Klein. Eu usaria o fresquinho, quem tem, quem ainda tem Tropical Corals do Boticário. Todos os frescos que você conhece. Aquele Versense, né? É, 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 eu acho que é, eros, 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 da Versace. Ele é meio fresquinho, aquele perfume, né? Ele é fresquinho também, e é ótimo, e é fresquinho. Esse aqui, Chon Varavats, ele é fresco, ele é de couro, ele tem suavemente amadeirado. Ele, na minha pele, ele fica doce. Mas ele é bem fresco. Ai, que delícia. Ele é bem fresco, um fresco delicioso. Pra, pra quem é homem, é uma boa. Mas eu sou mulher e uso. Então, tá? Dutty Gabana, é uma boa. Dutty Gabana, Light Blue, né? Aquele Iseidmiak, ele é bem fresco. Também é uma boa. Então, esses frescos, gente, de modo geral. Num casamento durante o dia, o que você, o que eu usaria num casamento durante o dia? Bem, eu coloquei, é, Gabrielle de Chanel. Que isso aqui é, é ótimo. Você tá bem, você vai ficar fresquinha e cheirosa. E por um bom tempo, um longo período. Porque esse perfume aqui dura. Dura, ele é bom e ele fixa e ele deixa rastro. E ele é bom. Eu gostei dele, tá? Então, Gabrielle pra um casamento de dia. Numa Reif. Aí na Reif. Reif. Bem, Reif que eu saiba, pelo que eu saiba, que o meu pai, ele era militar. Meu pai era militar. Então, ele falava que na Reif dava muita gente doida. Que ficava dançando música, é música aquela, é música de Reif? É música eletrônica. Aquela doida psicodélica, né? Então, pra quem gosta desse tipo de música, eu não vejo nada de mais. O negócio é que lá rola muita droga, né? E rola muita droga, muita bebida alcoólica. Muita bebida alcoólica mesmo. E música. E é um ajuntamento de pessoas. Mas, gente, é o que a gente fala. Droga tem em quase todos os lugares, né? Quase todos os lugares. Tem lugares que não entram não, tá? Mas, em quase todos os lugares tem, né? Tá entrando em vários lugares. Então, esse negócio é relativo. Perfumes frescos. De novo, porque você vai pular a noite toda, né? Se a pessoa vai lá com o único intuito de dançar, ela vai pular a noite toda. Então, eu indico o Noa, que é um perfume fresquinho. Você vai suar. Não tem jeito. Aí você... Mas você vai ter... Vai ficar uma suada cheirosa. Noa de Cacharrelo. Então, você vai ficar fresquinho. E esse aqui que eu vou mostrar agora, ele é um inspirado. Ele não é o original da Dutty Dona. Deixa eu pegar o outro. É o Dona La Rive. Esse perfume aqui é durável. Ele dura bem. É o Dona La Rive. E ele é inspirado no Light Blue de Dutty Gabbana, tá? Um ótimo perfume. Eu acho que esse tipo de lugar é perfume fresco. Tem esse aqui, rock. Da Love Rock, da Shakira também. Que ele tem tudo a ver, né? Negócio de rock, né? Mas lá o que rola, pelo que eu entendi, lá é música eletrônica. Não dá aquela pesadona, doida. Eu acho que também tem rock no meio, né? Então, é isso aí. Numa night ou balada? Que perfume que eu usaria numa night? Tem a minha balada? É. Jantar fora, ir no cinema, assistir um show bacana, uma peça de teatro bacana. Isso pra mim que é a minha, a minha night. Não gosto de frequentar lugares muito agitados, que tem a música forte, né? Restaurante que tem pagode rolando, eu não gosto. Que é o tipo de música que eu não sou muito chegada. Pagode, eu não sou chegada. Então, esses lugares assim que tem um negócio de barulho, barulho, eu não gosto. Eu gosto de música, MPB, bem calminha, bem tranquila. Show, quando eu vou num show, eu vou do cantor que eu gosto, que é música que eu gosto, música popular brasileira boa. Então, é isso. Então, eu uso o quê? Jasmine Noir. Eu deixei o Jasmine Noir lá dentro. Eu só peguei esse, que é o Madame Rochard, que eu adoro esse perfume pra sair, né? Pra sair pra esses lugares, assim, que eu vou pra assistir um teatro, assistir um que com coisa. E esse daqui também, eu gosto dele agora. Eu saí essa semana com ele e eu gostei tanto. O Le Zer da Inoude. Que perfume bom. Um ótimo perfume brasileiríssimo pra gente usar, assim, pra noites, noites bacanas, noites românticas, né? Com o nosso par, com o nosso querido, né? Então, é isso. Então, tá respondido. Madame Rochard, eu uso também o Linda, do Boticário. Num baile, que perfume que eu usaria num baile? Ou nunca ter casamento noturno? Bem, pra uma noite fria, 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 eu usaria pra um casamento noturno ou um baile, por exemplo, um baile militar, que eu já fui, meu pai era militar. Então, eu usaria Paloma Picasse. Usaria tranquilamente Paloma Picasse. Outro também que eu usaria, também, dependendo do tipo de casamento que a gente vai, do tipo de baile, o tipo de baile que é, aí eu usaria também Chanel. Chanel 5. Perfume clássico, requintado, sofisticado. É só o único, eu entendo o medo e o horror que algumas pessoas têm com este perfume. Esse perfume aqui é forte, ele é intensamente floral. Intensamente atalcado. O atalcado dele é bem potente. Mas depois de 10 minutos, 15 minutos, isso tudo acalma. A pessoa não tem paciência com o perfume. O perfume evolui. Chanel 5, ele tem três evoluções. Ele tem o primeiro momento que dura 20 minutos, que é a saída dele, intensa. Dura 20 minutos. 15, 20 minutos. Depois ele vai para o corpo floral, que é rosas, rosas de maio, jasmim. Aí é só alegria. E depois desses 20 minutos que entra nesse corpo floral, que é a nota de coração, isso aqui dura 4 horas, 5 horas, 6 horas, direto. Aí depois que ele evolui para o fundo amadeirado dele. Que na verdade eles seguram muito bem a fragrância toda. Aí esse perfume dura quase 24 horas, 12 horas. Se bobear, 24 horas. Tá bom, Chanel 5? Não tenha medo de usar o perfume. É só colocar poucas, poucas borrifadas e ele vai exalar bem. Agora se colocar muito vai feder, em vez de cheirar, de perfumar, né? Aí não vai ficar bom. Aí vai ficar ruim, tá bom? Não tenha medo de Chanel 5, gente. Num jantar romântico, o que eu usaria num jantar romântico? O que eu usaria, eu usaria o Lezère de Inaudé. Ai, que perfume cheiroso, gente. Que perfume bom. Experimentem, vocês vão gostar. Quem gosta de perfume marcante, vai gostar, tá? Cheiroso. E o outro também que eu usaria num jantar romântico, é o Gabrielle de Chanel. Novamente, tá bom? Delícia, chique, elegante, na medida certa. Floral cítrico, tá? Muito gostoso. Então é isso. E no Happy Hour? O que que eu usaria no Happy Hour? Bem, gente, quando eu vou, né? Sai do trabalho, você vai com os amigos pra tomar. Geralmente, é um prolongamento, né? Do que você usou durante o dia mesmo. Então, geralmente, é o mesmo perfume que eu usei durante o dia inteiro. Eu reaplico pra ficar mais coisinha e aí eu vou. E como no Rio de Janeiro está muito calor, eu tenho usado muito esse daqui, ó. Eu uso esse daqui, ó. Eu coloco na bolsa, boto no meu carro e levo. Eu deixo ele sempre à mão. Então, como a minha bolsa é grande, eu coloco ele dentro da minha bolsa. Nem ligo dele ser grandão, tá? E eu tenho também um decantezinho que tá... Mas tá com outro perfume. Tô esperando ele acabar pra poder colocar esse aqui lá. Pétalas de rosas brancas da Marroca. Isso daqui dura. Isso aqui fixa. É uma água de banho duradoura, concentrada. Eu uso ela e uso Sica One. Pro calorão do Rio de Janeiro, que tá salvando, são esses perfumes frescos, tá? Os perfumes fresquinhos. E outro também que eu tenho usado bastante, também é esse daqui. É King of Seduction Absolute de Antônio Bandeiras. Excelente. Esse aqui fixa muito bem, fresquinho, uma delícia, tá? Então, foram esses perfumes. Pra marcar amigos, eu não vou marcar ninguém, tá? Não vou marcar ninguém. Sintam-se todos que estão assistindo a este vídeo. Estão convidados a responder, tá bom? Tem pessoas no meu canal que já... Eu sinto que sabe muito de perfume. Que saca bem de perfume. E nunca grava nada. E nunca fala nada. Então, eu tô convidando as inscritas do canal, que vocês querem começar a falar sobre perfumes. Sintam-se tagueadas. Se algumas de vocês quiserem responder, responda. E depois coloca aqui nos comentários o link pra eu assistir. Tá bom? Tá bom, Regina? Regina Pires? Tá bom, Marinette? Tá bom? As que adoram perfumes, tá bom? Então, estão todas. Eu não citei o nome. Sintam-se tagueadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau.